Os deuses de Ashura querem dominar o mundo celestial e somente ele poderá salvar. Binko Senki Churato ou simplesmente Churato. De volta na televisão brasileira. Um dos animes mais famosos do mundo. Agora aqui na Rede Brasil. Churato na sessão oriental. Todo sábado às 6 da tarde. Rede Brasil de televisão há 14 anos ligada em você.